E aí, família Tricolor, você tem ideia do que foram esses minutos finais aqui? Você tem ideia? Meu Deus do céu, cara, que sofrimento. Tá bom, agora eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar os jogadores saindo. Vou pedir perdão pra você caso o vídeo trave, como ficou travando bastante no vídeo de segunda-feira, porque como tem muita gente aqui, quase 40 mil pessoas, a internet fica com muito, fica muito, acho que consigo nem falar, mas esse time vai acabar me matando. A internet fica muito, é muito usada aqui, então peço pra você perdão do se travar os vídeos, me desculpe, não é a minha intenção, eu vou colocar aqui pra você a imagem do campo, e aí se travar fica menos, dá pra perceber menos. Se você tomar uma água aqui, gente, se dá uma respirada, porque hoje, graças a Deus, não teve a... Eu vi um... Nossa, difícil até de falar. Deixa eu dar um recadinho do Speed rapidinho pra você, o nosso Football Manager, o joguinho que você tiver com seus amigos, monta o seu time, e é por rodada, então, pelo teu respiro aqui, você conhece, já clica no primeiro link da descrição, você já baixa o... O Speed pode disputar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, totalmente de graça, só pra gente dar uma respirada aqui, gente, porque realmente, confere lá, você vai se divertir. Bom, é... No resumo, principalmente no primeiro tempo, um jogo muito, mas muito parecido com o que a gente viu na segunda-feira. A grande diferença, pra mim, é que não houve a caganeira no final do jogo, não houve a perninha, não tremeu hoje, hoje os cagalhudos ficaram, não vieram a campo hoje, hoje o Rosário Sene não colocou o Scheder, hoje o Rosário Sene deixou o Gabriel Neves, pra mim um monstro, como já tinha sido no primeiro jogo, ficou até o final, porque não tem desculpa de cansaço, porque esse time tá jogando uma competição só, desde o dia 25 do mês passado, como todos os outros times do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, estão disputando um campeonato só, e não tem desculpa de cansaço, hoje a desculpa de cansaço era inadmissível, e o Rogério Sene foi coerente hoje, porque depois do jogo de segunda-feira, se ele falou que o São Paulo fez um jogo tecnicamente perfeito, se segurou o resultado até os 90 minutos no jogo passado, e se a diretoria autorizou, ele tinha que colocar o mesmo time do jogo passado, você concorda comigo? Se ele fosse coerente, ele teria que colocar o mesmo time que ele colocou no jogo passado, que segundo ele fez um jogo taticamente perfeito, até os 90 minutos do segundo tempo, e foi isso que ele fez, ele colocou exatamente o mesmo time, o Palmeiras teve a volta do Marcos Rocha e do Zé Rafael, o resto foi o mesmo time, o Abel Ferreira não foi mais uma vez pro banco, e mais uma vez, o que a gente viu no primeiro tempo, foi exatamente o que a gente viu no primeiro tempo do jogo de segunda-feira, o São Paulo entrou mais ligado que o Palmeiras, o Palmeiras dando aquela impressão que vai resolver o jogo a hora que quiser, o São Paulo criou as melhores oportunidades, os mesmos jogadores que tiveram atuação de destaque no primeiro tempo do jogo de segunda-feira tiveram o mesmo destaque, os jogadores que foram abaixo no primeiro tempo continuaram abaixo, como o Nestor, como o Igor Gomes, continuaram abaixo, a diferença maior pra mim é que o Palmeiras não conseguiu, não só no primeiro tempo, mas também no segundo tempo, finalizar nenhuma bola, simplesmente nenhuma bola o Palmeiras finalizou na direção do gol. No primeiro tempo, o único lance de perigo do Palmeiras foi uma medida do Marcos Rocha, que ele achou o Verão, eu acho, se não me engano, na marca do pênalti, ele bateu mal, o resto, quem criou as melhores oportunidades foi o São Paulo, o Caleri com duas oportunidades, dois chutes por cima, numa chegada perigosa, e o São Paulo chegou ao gol, numa jogada do Patriquinho, o Patricão, porque no gol ele foi Patricão, e não foi uma jogada trabalhada, não foi uma jogada criada, foi uma jogada que o Patricão ganhou no peito e na raça, o Patricão ganhou no peito e na raça, porque eu acho que se ele fosse Patriquinho, não teria conseguido ganhar as disputas que ele ganhou, saiu cara a cara com o goleiro do Palmeiras e bateu consciente e fez 1x0. Quando acabou o primeiro tempo, vou virar a câmera pra mim, tá, gente? Desculpa se estiver travando aí, tomara que não esteja travando. Quando acabou o primeiro tempo, na live do intervalo que a gente faz lá no Barolo Lives, as pessoas concordaram comigo em relação ao primeiro tempo e eu medo do Rogério Senna fazer aquelas alterações que ele costuma fazer e a gente com a síndrome do segundo tempo, o São Paulo no futebol brasileiro é o time que mais entrega pontos e perde resultados no segundo tempo, o São Paulo demorou pra voltar, o Palmeiras voltou antes, o São Paulo demorou mais ou menos uns 5 minutos pra voltar sem nenhuma alteração. E aí, eu vou falar pra você o seguinte, eu não acho que o elenco do São Paulo seja um dos piores do mundo, eu já vi elenco muito pior, vestindo a camisa do São Paulo, só você ver a folha de pagamento do São Paulo, não dá pra... Mas eu vou falar pra você, não sei se você concorda, se a gente tivesse alguns jogadores com um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de capacidade, teria matado o jogo antes dos 10 minutos do segundo tempo. Eu não tô falando de chances claras criadas de gol, não é isso? Mas sabe aquela hora de definir o lance? Que caiu no pé do Igor Vinícius, sozinho, tendo jogador, acho que é o Igor Gomes, do lado direito dele, em vez de ele tranquilizar o jogo, rolar a bola pra um cara melhor colocado, mudou a bola fora do estado. Na hora de puxar um contra-ataque, que mesmo sem jogador de velocidade, na hora de articular um contra-ataque, na hora de fazer falta essa qualidade pra alguns jogadores, o São Paulo podia ter matado o jogo antes dos 10 minutos do primeiro tempo, não que tivesse criado grandes chances, mas que poderia ter, se tivesse um pouco mais de qualidade na hora de fazer o cruzamento, um pouco mais de qualidade na hora de definir o passe pra gol, podia ter feito, podia ter matado o jogo, ter ampliado o placar pro jogo de volta. Depois dos 10, 15 minutos, o Palmeiras pressionou o que era natural, natural, mas não criou nenhuma oportunidade. Dudu, Vônia, os atacantes do Palmeiras, Ciscarpa, não conseguiram criar nenhuma oportunidade, porque pra mim, o grande nome desse jogo, que não deixou o Palmeiras jogar, foi o Gabriel Neves, como já tinha acontecido no primeiro tempo, que ninguém entendeu a substituição que o Rogério Senni fez, tirou o Gabriel Neves, o São Paulo perdeu todo o poder de marcação no meio de campo. Graças a ele, que foi o grande marcador desse time, o Palmeiras teve muita dificuldade de criar jogada. E aí começa com os cruzamentos na área, o técnico deles fez algumas substituições que não surtiram efeito nenhum, e o Rogério foi mexer muito, depois dos 30 minutos, eu até anotei aqui, e eu espero que nada tenha acontecido com o Arboleda, aquele torceu feio pé aqui numa dividida, numa disputa de bola, foi substituído pra entrada do Miranda, e isso só aconteceu, essa substituição forçada, aos 35 minutos do segundo tempo, e na sequência entrou o Pablo Maia no lugar do Patrick, que estava cansado, pra segurar o meio de campo, que eu achei que foi ótima a substituição. Lá na frente ele tirou o Reinaldo, que morre no segundo tempo, colocou o Wellington, mas não alterou o esquema, continuou com os três ragueiros, o Wellington jogando como lateral aqui, e no finalzinho tirou o Gabriel Neves e colocou o André Anderson, que mal pegou na bola. O Palmeiras não criou nenhuma oportunidade de gol, graças a Deus, nenhuma bola foi na direção do gol do Jandrei. O São Paulo soube segurar o jogo, soube controlar, no momento que o Palmeiras estava mais, tinha um ímpeto maior, depois dos 10 aos 20 minutos do segundo tempo, e foi um jogo controlado. Pra mim, mostra o seguinte, que se tiver culhão, se tiver postura, se tiver coragem, se tiver dignidade pra vestir essa camisa, pode enfrentar o time mais badalado do país, de igual pra igual, ou no Murumbi, ou no Anastórico, desde que tenha postura, desde que tenha dignidade, desde que a perninha não trema, que é isso que a gente pede dos jogadores que vestem a camisa do São Paulo. Só isso. A torcida, mais de quase 40 mil pessoas, 38 mil pessoas hoje, apoiou o time do começo ao fim, pressionou o time do Palmeiras, vaiou o time do Palmeiras, porque a torcida do São Paulo é assim, e bateu palma pros jogadores, aplaudiu os jogadores no final, pela postura que os caras tiveram, gente. O Palmeiras é um grande time, o Palmeiras é o melhor time do Brasil, o Palmeiras é um time organizado, é um time que não se afoba, é um time que a impressão que vai, que eles vão conquistar o que eles querem, na hora que eles querem. Mas dá pra jogar de igual pra igual, se tiver mais vontade que os caras. E no Murubi é ainda admissível, que não só o Palmeiras, mas qualquer adversário tenha mais vontade de jogar com o São Paulo. É isso que a gente perde. Tá, não ganhou nada, a gente já saiu ganhando uma final de campeonato 3 a 1, tomou um sacode lá, o sultá para a cara que a gente levou. Mas eu acho que essa vitória de hoje, importantíssima, mesmo com a vantagem mínima, é importante pra colocar na cabeça desses caras, de uma vez por todas, que eles têm capacidade de jogar de igual pra igual com qualquer time. Desde que tenham culhão, desde que tenham coragem, desde que tenham dignidade pra vestir essa camisa. Eu acho que isso que é do seguinte, ficar de missão pra esses jogadores. desculpa, se o vídeo estiver travando, eu vou aqui rapidinho, pra não escutar mais, o vídeo fica mais logo, mais trava. 1xbet, primeiro comentário fixado, você clica com os códigos provocionais ao Barolo. Vamos dar as voltas de cada um. O Jandren, eu não vou falar mal de ninguém hoje, o Jandren não acertou nenhuma reposição de bola, todas essas bolas passam por cima do lateral, que bate o balão, ele sabe quando ele bate, o tira e o meta, passa por cima, com todas as saídas de bola, e graças a Deus, não foi nenhuma bola no gol. A gente fala que o goleiro de time grande garante resultado, o Jandren não garantiu o resultado hoje, porque não foi nenhuma bola no gol. A atuação que o Jandren fez hoje, o trabalho que ele teve hoje, qualquer goleiro teria feito a mesma coisa. Então, vou deixar o Jandren sem nota, porque não foi nenhuma bola, graças a Deus, na direção do gol. O trio de zaga, o Diego Costa começou um pouco afobado, depois se firmou, o Léo, mesma coisa, as saídas de bola se atrapalhou aqui, mas foram sólidos na defesa, como eles foram, principalmente no primeiro tempo, no jogo passado, e, principalmente, e o Arboleda também, jogaram protegidos pelo Gabriel Neves, não pelo Nestor, e não pelo Igor Gomes, jogaram protegidos pelo Gabriel Neves. Então, fizeram uma boa atuação. Nota 8, pus 3, eu só espero que o Arboleda não tenha acontecido nada com o Arboleda, pelo lance, que foi feio, espero que tenha sido só uma torção, porque você sabe, que caiu naquele departamento médico, ali não, você esquece. Então, nota 8, pus 3, aberto. Os alas, o Igor Vinícius e o Reinaldo, o Igor Vinícius é aquilo, gente, ele é um jogador, tecnicamente, muito fraco, muito fraco. Se ele tivesse o mínimo de qualidade para fazer cruzamento, para puxar contra-atares, o São Paulo teria matado o jogo, ele tem muito espaço, tanto ele, quanto o Reinaldo, quando jogam outro Palmeiras, o Dudu tem que fechar na marcação, o Rony tem que ajudar na marcação, eles jogam com muito espaço, o Reinaldo acertou um cruzamento no primeiro tempo para o Caleri, o Reinaldo cruza com a mão e com o pé, com muito espaço para aproveitar, e infelizmente, não são jogadores que têm qualidade, não tecnicamente, principalmente o Idolini, são jogadores fraquíssimos, que poderiam ter decidido o jogo, se tivesse o mínimo de capacidade. É a mesma coisa em relação ao jogo passado. Nota 6 para os dois jogadores. Gabriel Neves, para mim, o melhor em campo, foi o melhor do jogo, até se substituiu no jogo de segunda-feira, e para mim, é impressionante. Eu queria ver, se você soubesse, se você tiver a estatística do Gabriel Neves, quantos desarmes, quantos remotes, quantas rebatidas, quantas jogadas ele fez para desarmar na marcação do jogador do Palmeiras, eu acho que eu não me lembro de ter visto nem o Luan, na fase excelente, que fez tanto desarme como o Gabriel Neves. Precisa ter mais oportunidades. A gente viu hoje, que a gente tem um volante, que o jogador, pelo menos se mostrou, em dois jogos grandes, ele mostrou personalidade. Tem que ter mais oportunidades. A partida do Gabriel Neves, para mim, fazia muito tempo que eu não via o meio-campo de São Paulo, que atua mais na marcação, fazer uma partida como ele fez, conta 10 para o Gabriel Neves. Não encontro outra nota. O Nestor, no primeiro tempo, o São Paulo jogou com um a menos, no primeiro tempo ele foi péssimo, nulo, no marca, no desarma, no ataca, no chuta, no chego, mesmo o Nestor, que a gente viu nos outros jogos. No segundo tempo, ele apareceu mais. No segundo tempo, ele teve a chance de puxar o contra-ataque, que ele sofreu a falta e acabou batendo, tropeçando na própria perna, porque o jogador do Gabriel Neves fez solta, apareceu em algumas oportunidades, mas em alguns momentos ele se precipita, ele quer chutar no gol, quando tem companheiro desmarcado, em vez de ele tentar o drible, ele tem que tomar uma decisão errada. Então, mais uma partida para mim, que eu não gostei do primeiro tempo, no primeiro tempo péssimo, no segundo tempo apenas regular, nota 6 para o Nestor. O Igor Gomes, a mesma coisa, perdeu vários contra-ataques, uma arrancada de contra-ataque, que ele tem a condição de frente para maus contra-ataques, e perdeu várias oportunidades de contra-ataques. Não finalizou, mas fez um trabalho sujo, que o Rogério Ceni, tanto gosta, nota 6,5 para o Igor Gomes. Hoje não vou esquecer nada. Ninguém. Patrick, fez um bom primeiro tempo, aqui é que fisicamente ele cansa, e passa a não marcar, e não articular mais jogadas. Enquanto teve perna, teve fôlego, foi importantíssimo, tem sido importante nos últimos jogos, tem feito gol nos últimos jogos. E o gol que ele fez, vai levar nota 8 pelo gol, mais um ponto, nota 9, pela disposição e a vontade que ele teve na hora de dividir, com os jogadores do Palmeiras na hora do gol. Então, depois do Gabriel Neves, o Patrico, mais importante nota 9 do Patrico. O que mais? Já falei dos dois alas, né? O Calé, ele teve duas oportunidades aqui, que no cruzamento do Renato, que ele cabeceou, o goleiro do Palmeiras fez uma defesa boa, e uma outra cabeçada, que a bola vai sem força nenhuma, que ele tem uma impulsão enorme, consegue cabecear. Mas é um brigador. Hoje ele não saiu, ele ficou até o final, Rogério, mesmo cansado, mesmo sozinho no ataque, e segurou os zagueiros do Palmeiras lá. Os dois ótimos zagueiros do Palmeiras, principalmente o Gomes, não vieram para frente. Ele tem um cara para se preocupar, um cara que quando a bola é estourada para lá, ele dá trabalho. Ele teve uma hora no lance aqui, não sei se vocês chegaram a boa, um lançamento para ele, ele domina a bola, vieram quatro jogadores do Palmeiras, cerca de quatro. Não, Rogério, quando o Calé está em campo, ele é uma dor de cabeça, ele é um tormento para a defesa adversária. Não é o Éder, Rogério, é o Calére. O Calére com uma perna só, você tem que deixar até o final do jogo. Nesse lance é simbólico, ele segurou cinco jogadores do Palmeiras. Perdeu a bola, mas segurou cinco jogadores do Palmeiras. Ficou controlando e ganhou uns 30 segundos até um dos cinco tirar a bola dele. Você entendeu, Rogério? Não pode tirar o Calére? Só se ele tiver sem as duas pernas, porque com uma perna só ele tem que continuar até o final. Nota oito para o Calére, que ele não tem o de sempre. Os caras que entraram, o Miranda estava preocupadíssimo com o Miranda, na primeira bola ele tirou de cabeça e ganhou confiança. E esses caras que entraram, Pablo Maia também foi bem, só que uma hora que o Pablo Maia devia ter batido de primeiro uma jogada pela direita, porque ele foi ajeitado, mas fechou bem o setor do meio de campo ali. O Elitor, o André Anderson, vou deixar sem mal, porque mal pegaram na bola. O André Anderson principalmente não pegou na bola. E o Rogério Sene, hoje, o Rogério Sene fez, demorou para fazer, demorou não, ele esperou para fazer as alterações, não tinha desculpa do cansaço, porque a gente estava vendo aqui que não tem desculpa de cansaço. O time que só joga uma competição há mais de um mês. E acho que as substituições que ele fez, o Arboleda foi por uma necessidade, o Pablo Maia foi bem a substituição para segurar o Patrick que já estava morto, o Elitor para dar mais um pouco mais fôlego do lado esquerdo aqui na marcação, inclusive, foi bem. Acho que o Rogério fez o papel dele. Rogério, espero que você tenha aprendido a lição, espero que essas substituições que você faz, não só no jogo de segunda-feira, é preciso esperar, é preciso ter tranquilidade e aprender com os erros. Hoje você viu a importância de ter deixado o Gabriel Neves até o final e a importância de ter deixado o Caleno até o final. Então está certo para você. Gente, amanhã... meu Deus, meu Deus, estou de cabeça, esses jogos assim me destroem. Amanhã tem vídeo, na hora do almoço eu vou deixar sem vídeo à noite, no vídeo das oito, a gente faz, ver como é que foi a coletiva do Sene, eu estou indo para Jundiaí agora, acabou a coletiva, chegando em casa, a gente faz o react da coletiva do Sene, tá bom? E aí no sábado, a gente faz, comentando comentários, aí a gente vê, vou passando a programação para vocês. Obrigado, deixa seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e comemorar, gente, não está nada a ganho, o problema a gente sabe como é jogar lá, mas eu acho que hoje tem muitos pontos positivos para a gente comemorar e principalmente a lição para esses jogadores, se jogar com personalidade, se tiver colhão, tem que ter colhão para você essa camisa, pode jogar de igual para igual com qualquer tipo. Fique com Deus, só te abraço. Saúde.